Bem-vindo ao canal Coisas do Meier e hoje com mais um vídeo recheado de trabalhos feitos por amigos aqui do canal. E você já sabe, na descrição do vídeo eu vou deixar o contato para aqueles que aceitam encomenda e também para aqueles que tem canal no YouTube eu vou deixar o link para o canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esses foram os trabalhos dessa semana. Se você quer ver seus trabalhos exibidos aqui no canal, mande e-mail com fotos para coisasdomeier.gmail.com e informe a sua cidade e o estado. E se você possui canal no YouTube, mande também o link para o canal. E se aceita encomendas, mande os dados para contato. Muito obrigado por assistir o vídeo e tenha uma ótima semana!